Ah, nós vamos fazer um hambúrguer, ó, hambúrguer, guisado de segunda, porque tem essas gordurinhas aqui, marmorizadas, aqui tem pimentão vermelho e cebola picada, vou pôr mais cebola depois, tem pouca, hambúrguer, guisado, requeijão sabor cheddar e margarina, sabor manteiga, sal e a minha pimenta caseira, é isso que eu coloquei hoje, fiz dois bolos aqui, ó, tá aí os hambúrguer prontos, misturei tudo aquilo, tá aqui, coloquei mais cebolas e tá caramelizando aqui, com açúcar moscada, junto com o pimentão vermelho e as cebolas. Tá aí, lê. Uxerto bom.